Com amparo no parágrafo 1º do artigo 125 do Regimento Interno e de Acordo 4 da Presidência de 25 de 2023, declaro abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Saúde referente a primeira e segunda sessões legislativa da vigésima legislatura. A quórum regimental, tanto para a abertura quanto para a votação, em cumprimento ao Regimento Interno, abro as inscrições para os cargos de presidente e vice-presidente dessa comissão. Tenho apresentado as indicações do deputado Neudi Sareta para o cargo de presidente e deputado Vicente Caropreso para o cargo de vice-presidente. Consulto se há outras indicações. Queria fazer uma referência ao deputado Sérgio Guimarães, que também tinha colocado o seu nome à disposição para a vice-presidência. Registro a presença também ao deputado Maurício Peixer e deputado Mazoco. E deputado Milton Guimarães. Deputado Milton Schaefer. Senhores deputados, conforme apresentado, então, a chapa está em votação. A chapa da presidência, o deputado Neudi Sareta, deputado vice-presidente. Consulto os senhores deputados. Coloco em votação os senhores deputados que aprovam a chapa permaneçam como se encontram os demais manifestos. Está aprovado. Aprovado por unanimidade, deputado Milton Schaefer, a chapa apresentado. Declaro eleito, respectivamente, o senhor deputado Neudi Sareta e Vicente Caropreso para os cargos de presidente e vice-presidente dessa comissão. Convido o deputado Vicente Caropreso também para se fazer presente aqui nesse momento. e já quero colocar duas questões aqui à comissão. Antes de mais nada, agradecer aos senhores deputados. Dizer que nós vamos fazer as reuniões, seguir os moldes que vinham sendo feitos, salvo e se houver necessidade de alterar, em princípio nós teremos reuniões ordinárias a cada quinze dias, às quartas-feiras, às nove horas, sempre que houver necessidade de fazermos além dessa já pré-marcada, alguma outra poderemos fazer. e vamos, deputado Vicente Caropreso, conversando. Eu queria lembrar que nós também temos que, a cada quatro meses, a presença da comissão da Secretaria de Saúde aqui para o relatório quadrimestral. Hoje é o último dia de fevereiro. Em fevereiro é a data, é o mês para a apresentação desse relatório, como a comissão foi instalada hoje, obviamente que não tem tempo legal de chamar a Secretaria de Saúde, nós já fizemos uma pré-conversa com eles, tínhamos pré-agendado para hoje. Em função dessa instalação, então, nós estamos propondo a semana que vem. Então, eu queria convocar já uma reunião ordinária para dia 8 de março, a próxima quarta-feira, às nove horas, e como possivelmente não teremos pautas de votação, já em seguida, às nove e quinze, convoco a audiência pública para debatermos, então, o relatório quadrimestral da Secretaria da Saúde, nos termos da legislação. Quarta-feira, dia 8 de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, inclusive. Ok, há concordância, senhores deputados, nesse sentido? Deixo a palavra livre aos senhores deputados, se houver alguma manifestação. Não havendo manifestações, agradeço mais uma vez a presença de todos os deputados, o apoio para que possamos estar na frente dos trabalhos dessa comissão. Com certeza, deputado Caru Prezo, vamos contar com todos os deputados dessa comissão, já que é uma das mais importantes do Parlamento catarinense, que trata daquilo que é fundamental para todos e todas, que é a Comissão de Saúde. Muito obrigado a todos, está encerrada a presente reunião.